Antônio mandou o recado para a torcida, mas antes, se inscreva no canal. O Coritiba foi ao Estádio Florestão de Rio Branco no Acre, a 23, na noite da última quinta-feira e voltou para casa classificado para a segunda fase da Copa do Brasil 2023. Gols de Aleph Manga, Caio César e Robson Cox venceram o Maitá por um placar de 3 a 0 e agora aguarda seu próximo adversário, que sairá do duelo entre Real Ariquemes e Criciúma. O treinador Antônio Oliveira concedeu uma conferência de imprensa após o jogo e elogiou as qualidades da equipa até o momento na temporada e comemorou a invencibilidade de 11 jogos. Depois de uma grande reformulação no elenco, o técnico português ainda busca a escalação ideal. Procuro sempre ver condições positivas. Até o momento temos 11 partidas sem derrota, a melhor defesa dos times da série e já estamos classificados para as quartas de final do, a campeonato, paranaense. Faltam 20 no time que está em construção e 10 inscritos. Vencemos fora de casa, afirmou, conforme reportagem do 1-2 Esportes. Satisfeito com o desempenho da equipa até ao momento, Antônio Oliveira aproveitou para enviar uma mensagem aos adeptos, pedindo paciência. Parabenizando os jogadores pelo desempenho diante do Maitá, o técnico destacou que a cultura de vencer deve ser preservada no Couto Pereira. É essa cultura da vitória que deve voltar a um clube que é um gigante no Brasil, esse gigante adormecido que sempre digo que devemos acordar. Mas tenha paciência. As coisas não acontecem da noite para o dia. Vamos acreditar que é uma jornada e os jogadores estão de parabéns, acrescentou o português. E aí torcedor, você acha que o Coxa consegue títulos esse ano?